A gente vai falar com a Hidra, que vai trazer aí pra gente sobre a 18ª, a primeira caminhada, na verdade, do envelhecimento saudável. Hidra, bom dia! O que você traz pra mim? Bom dia, Stefânia, pra você e pra quem está acompanhando nesse momento o Bom Demais. A gente fala direto aqui da Avenida Marechal Castelo Branco, onde inclusive existe aqui essa pista de Cooper, onde muita gente se exercita, faz suas caminhadas, cedinho da manhã. E olha, ao meu lado já está aqui a doutora Flávia Brandão, que é geriatra, e inclusive está também na organização da primeira caminhada do envelhecimento saudável. Primeiramente, um bom dia pra senhora. Fala um pouquinho sobre o objetivo dessa caminhada, né? Isso, doutora. Bom dia a todos. Bom, essa caminhada é um evento promovido pela Sociedade Piauiense de Geriatria e Gerontologia. Nós tivemos apoio, uma parceria de muitas empresas, de muitas pessoas, de muitas personalidades aqui da cidade. E ela tem como objetivo fortalecer, reforçar a ideia de saúde com movimento, de construir um envelhecimento saudável a partir de um grande pilar, que é a atividade física. Vocês estão com a expectativa de juntar quantas pessoas aqui? E lembrando que não só as pessoas idosas podem participar, outras pessoas também, né? É, olha, nosso público-alvo são famílias, são as pessoas idosas, mas claro, uma população em geral. Houve mais ou menos 150 inscritos. Mas claro que quem não conseguiu fazer a inscrição pode vir vestir sua camisa branca e pode vir participar. Então, eu acho que deve ter em média de 150 até 200 pessoas. Doutora, quais os benefícios de uma caminhada, seja ela matinal, seja ela no finalzinho da tarde, né? Como a gente sabe que muita gente já tem esse hábito aqui em Teresina, aqui na nossa capital. Mas eu queria que a senhora falasse também dos benefícios para a pessoa idosa dessas caminhadinhas. Bom, então como eu já falei, né? Então, essa ideia ligar saúde, movimento, caminhada com envelhecimento saudável é a grande defesa, é a grande campanha dessa ação, né? E muitas outras virão. Essa é apenas a primeira. A gente acredita que isso vai fazer parte de um calendário anual, inclusive, tá? Por conta da importância, como você mesmo falou, da caminhada, da atividade física na construção de um envelhecimento saudável. Então, vamos lá, doutora. Qual é a programação? Vai iniciar que dia essa caminhada? Começa que horas? Bom, tem início às 7 horas da manhã e um horário para finalizar às 9. Então, fica de 7 às 9 do domingo agora, tá certo? Depois de amanhã. Além da caminhada, terá também outras ações. Aferição de pressão arterial, medidas de glicemia. Nós teremos música para acompanhar esse momento e alegrar esse momento. E também teremos outras ações. A gente quer agradecer, então, aqui as informações passadas pela doutora. E, Stefânia, eu volto com você já te fazendo também esse convite, viu? Domingo, nós estaremos aqui na Avenida Marechal Castelo Branco, ó, fazendo a nossa caminhada. Eu amo! Vou carregar a mamãe, viu, Hidria? Vamos lá, a gente se encontra, viu? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.